Em primeiro lugar, agradecer a Deus por ter nos dado a oportunidade, mais uma vez, de fazermos a gestão pública da nossa cidade. Iniciaremos um novo mandato em janeiro. E como prefeito atual, só tenho a dizer da importância que estamos colocando na gestão pública e reconhecer a cada um daqueles que acreditaram nesse projeto. O meu muito obrigado, de forma pessoal, sintam-se abraçados por terem de verdade acreditado, confiado mais uma vez o seu voto. E temos certeza, vamos entrar como um dos políticos que mais fez história nesta cidade. Três mandatos de deputado estadual, agora dois mandatos como prefeito. Isso mostra o carinho e a responsabilidade que eu tenho para com a cidade. Acima de tudo, tendo sido o prefeito mais votado da história de patrocínio, isso me traz uma responsabilidade maior ainda de tornar-me ainda mais competente, ainda mais eficaz nas medidas que preciso tomar e nas coisas que precisam ser feitas. Queria falar muito hoje do nosso grande projeto de governo que nós temos para fazer por esta cidade. Temos, sem dúvida nenhuma, uma verdadeira transformação. Vamos fazer, sim, muito mais obras, com certeza, mas um olhar pessoal para as nossas famílias, em especial aqueles mais necessitados. Poder público, ao longo desses próximos quatro anos, na minha gestão, será vocacionado para os mais pobres, os mais simples, os mais humildes, que realmente precisam da atenção do serviço público, seja ele de saúde, seja ele de educação, seja ele de infraestrutura. A minha meta, a partir de hoje, não vou nem esperar a minha posse em 1º de janeiro, será olhar para os mais necessitados, os mais humildes, aqueles que realmente confiaram o seu voto e sabem da necessidade que precisam de um prefeito que possa estender a mão e que é o município, possa continuar com esse crescimento. A todos aqueles que moram, indistintamente, nos bairros, nos centros, em qualquer local do nosso município, a partir de hoje, como já era ontem, o prefeito em exercício e em mandato, continuarei sendo, a partir de 1º de janeiro, não o prefeito somente daqueles que me confiaram o voto. A estes, estendo o meu mais profundo agradecimento, o meu carinho e o meu respeito, mas sou eleito prefeito desta cidade como tal, sou prefeito de todos os patrocinenses e vou olhar por todos indistintamente. O meu compromisso, como posso aqui assegurar, é de pacificar toda esta questão do momento eleitoral que se encerrou para mim na data de meia-noite do dia 15. A partir das 0 horas do dia 16, nós já temos vida nova, temos compromissos novos com o nosso povo e, para mim, o olhar é um só. O olhar para patrocínio, olhar para a nossa gente e fazer de verdade esta cidade, a melhor cidade para se viver. O meu grande compromisso com todos vocês, em especial para os bairros que precisam realmente da minha assistência. Já temos três obras importantes. Primeira, a retomada da unidade básica de saúde lá no Jardim Sul 1, 2 e 3. Este vai ser o compromisso de imediato. Conseguimos, a duras penas, o compromisso com o Estado, para que o município pudesse assumir a obra. Todos vocês sabem que aquela é uma obra feita com recursos estaduais e federais e uma pequena parcela do município. Nós vamos executar esta obra com os recursos 100% do município e, assim que estiver pronta, prestar contas ao Estado e pedir o ressarcimento dos valores gastos. Com isso, nós vamos ter mais celeridade e, acima de tudo, mais urgência na construção dessa, que vai ser, sem dúvida nenhuma, uma obra fundamental na saúde para aquele bairro. Praça de Esporte, também do Jardim Sul. Estamos já com os projetos em andamento e quero ainda este ano estar iniciando esta grande obra que vai mudar a vida do esporte e o lazer para aquelas crianças que moram ali no Jardim Sul 1, 2 e 3. E, como já anunciei, a grande obra que fará o marco divisor entre o Morada Nova e o Enéas, que é a nossa avenida sanitária. Terminamos, semana passada, o processo de contratação. A empresa é construtora Itamaracá, de Belo Horizonte. Estaremos dando ordem de serviço ainda este mês. Com isso, nós teremos, já, grandes obras que farão a diferença para o nosso povo. Eu espero mostrar, com isso, que o nosso governo não vai começar em 1º de janeiro. Ele começa hoje, novamente, e começamos cedo a trabalhar e a fazer mais pelo nosso povo. É isso que nós tínhamos de agradecimento e o compromisso solene como prefeito desta cidade de que nós vamos continuar desenvolvendo cada momento que nós tivermos aqui pelos próximos quatro anos. Muito obrigado a todos. Prefeito Fernando Cássio, Difusora 98, primeiramente, parabéns pela sua reeleição. Na sua opinião, o que o senhor espera para este próximo mandato? Qual será o seu maior desafio para este segundo mandato como prefeito de patrocínio? O maior desafio, como qualquer prefeito eleito ontem, é a questão da retomada econômica em função da pandemia. Para quem analisa números de balanço, como eu faço, percebe-se nitidamente a queda de todo o município, em todos os segmentos. O patrocínio não é diferente e teve, realmente, esta redução na sua capacidade produtiva. Nós esperamos, e se necessário for, vamos aprovar, inclusive, medidas de incentivo para pequenos, micros, empresários, para que possamos ter celeridade nessa retomada. Mas esta, sem dúvida nenhuma, será a grande dificuldade que vamos ter, já, a partir de dezembro. Aliado a isso, o meu compromisso permanece, de buscar todos os recursos para trazer a vacina da Covid-19 a patrocínio. Nós já estamos, sentei hoje com o secretário de saúde, já conversamos no Estado, os municípios que terão condições. Nós estaremos buscando, inclusive, com recursos próprios, a obtenção dessas vacinas para a nossa cidade. Prefeito, Felipe, da Difusora 95, parabéns aí pela reeleição do senhor. Quando o senhor diz que a partir desse governo que está iniciando agora, dando continuidade, o senhor vai estar olhando aí pelo lado, pelos mais necessitados, pelo lado pobre da população patrocinense, no plano de governo do senhor, isso envolve o que especificamente? Só para o nosso ouvinte entender mais em detalhes. Primeira ampliação dos horários de atendimento com as unidades básicas de saúde, porque os ricos não vão para lá. Os ricos, aqueles que têm condição, não vão para o pós-saúde, não vão para as UBS buscar atendimento médico. Então nós vamos atender com mais qualidade, nós vamos buscar melhores horários de atendimento, buscando atendimento como nós colocamos com os plantões noturnos. O bebê não está aqui hoje, mas logo estará junto, para que a gente comece a reestruturar essa questão da saúde no nosso município. Quem mais precisa da saúde é exatamente os mais pobres, os mais necessitados. Nós temos uma questão premente, como eu falei, da UBS lá no Jardim Sul. Está no nosso plano de governo, nós vamos colocar também a geração de emprego, essa dificuldade vinda da pandemia também para os mais necessitados. Enfim, são obras e ações concretas que vão realmente mudar muito a vida e é isso que nós queremos facilitar a vida dessas pessoas. Boa tarde, prefeito. Zé Eloy, site mais um online. Uma das maiores críticas que você ouviu durante a campanha, principalmente dos adversários, foi na questão da habitação e na questão do lixão. Você já tem algum projeto já direcionado para essas duas áreas? O orçamento inicial, o lixão, vamos falar especificamente aqui do lixão, depois nós falaremos a questão da habitação. o aterro sanitário já está aprovado a licença ambiental, o orçamento está sendo revisto, deve ficar em torno de 10 milhões de reais a instalação do nosso aterro sanitário com área desapropriada, acerto desapropriadas, negociada, inclusive, quando se fala aqui nessa desapropriação, uma área negociada para a instalação, já está a área previamente escolhida, já está a área definida, com tudo isso. O custo, mais ou menos nessa ordem de 10 milhões de reais. Nós temos recursos direto para a área ambiental, que nós vamos buscar o financiamento com taxas baixíssimas, longo prazo, já estamos estruturando esse projeto, então acredito que no primeiro semestre de 2021, o problema do lixão nós já teremos enfrentado. Habitação, falei por inúmeras vezes que habitação em qualquer cidade, hoje ela está subordinada ao plano federal, que é o Casa Verde Amarela. Então, assim, essa é uma questão que precisa, primeiro, aprovação perante o governo federal para liberar a construção de acordo com o número de habitantes, tem-se aquela vocação pelo baixa renda. Nós temos já liberado, como nós dissemos, 494 casas, na faixa 2 do programa, Casa Verde Amarela, a construtora é a construtora Pisolato de Patos de Minas, essa construtora construiu mais de mil casas, já lá em Patos de Minas, e tem esse projeto na prefeitura já devidamente aprovado. Nós temos, então, esse compromisso deles, inclusive, da diretoria da empresa de que, a partir de janeiro, estarão começando as obras, preparando, nos mesmos moldes em que foi feito anteriormente, o Minha Casa Minha Vida. A habitação, nós temos uma área especial que nós colocamos e disponibilizamos essa área para a Coab, a Coab não tem recurso, mas ela já teve aportes iniciais do governo de Minas, e continua construindo, diferentemente do que foi colocado pelos nossos adversários, mas a Coab ainda continua em atividade, tem construções em andamento, e o recurso é da Caixa Econômica Federal. A Coab é administradora, assim como as outras construtoras, mas tem o know-how, e nós temos uma área especial que nós destinamos para a construção dos apartamentos, de dois e três quartos, que vai ser ali ao lado do Irmães Lene, quem conhece ali, próximo ao Marte Minas, que nós vamos ter ali cerca de 350 apartamentos. Prefeito, boa tarde, Rafael Pires, Rádio Módulo. O senhor acha que está sendo incompreendido quando defende seu irmão Jorge Marro? Não se trata de ser incompreendido, acho muito boa a pergunta, Rafael, até que me permite colocar, eu não defendo o crime de maneira alguma, nem nunca defendi, vocês sabem disso. Eu acho que eu sou incompreendido quando as pessoas tentam politizar um acontecimento e eu fui muito, muito, vamos dizer assim, enfático, muito cobrado, muito, vamos dizer assim, muito apertado, não, mas muito exprimido mesmo na campanha, né, os adversários usaram de uma arma, eu diria, até de certa forma, desproporcional, querer me vincular ao fato ocorrido. Eu acho que isso foi uma situação muito desagradável, foi uma situação que essas pessoas não tiveram nenhuma honradez de fazer isso, porque quem conhece a minha vida pública de 14 anos, sabe que eu jamais tive qualquer crime dessa natureza. Então, eu acho que assim, foi uma falta de sensibilidade, uma falta de coragem de enfrentar um debate de propostas, foi só isso, eu acho que a campanha poderia ter sido muito mais construtiva se tivéssemos propostas reais. Eu fiz o meu desabafo ontem, não gostaria de voltar a fazê-lo, mas uma proposta de construção de uma balsa entre Santa Luzia dos Barros e Santo Antônio do Quebranzol chega a ser até hilário. Prefeito, é site postul online sem censura. Prefeito, nós que somos da imprensa e o que mais chega de reclamação é na área da saúde, precisamente em tomografia computadorizada e outros exames caros que são destinados às pessoas pobres. e esses exames não estão saindo e está saindo só os exames mais baratos na Secretaria de Saúde. O senhor como prefeito nesse mandato que começa hoje, o senhor pretende melhorar esse atendimento e terminar essa fila que tanto tem? Nós temos um grande compromisso, nós colocamos isso, inclusive, eu discuti bastante essa questão com o Bebê, inclusive, da gente procurar zerar essa fila e trazer a informatização para os controles até para dar mais transparência, vamos dizer assim, uns têm às vezes cobrado que há certos privilégios. Primeiro que se há, não há do prefeito, nunca e jamais haverá. Mas é importante colocar o seguinte, nós tivemos ao longo dessa questão da pandemia vários procedimentos que não foram executados e não poderiam ser porque o próprio Ministério da Saúde vedou esses acontecimentos e esses procedimentos. Boa tarde, prefeito, Alex, jornal de patrocínio. Nesta eleição atípica foi quebrado um tabu em patrocínio. O vereador que era presidente da Câmara Municipal no ano eleitoral nunca foi reeleito e agora foi reeleito. Na história do nosso município, registra-se vários prefeitos que tiveram dois mandatos, a Fran Amaral, doutor Abir Amaral, Júlia Elias, Roberto Queiroz, doutor Lucas Siqueira e os mesmos não obtiveram o êxito no segundo mandato. Como no slogan de sua administração e gestão de eficiência, o jornal de patrocínio quer saber se o prefeito de Iromarra quer fazer história quebrando este tabu, ou seja, o segundo mandato de vossa excelência quanto à reeleição será melhor que o primeiro? Uma pergunta talvez a mais difícil aqui de ser respondida, mas uma coisa é o compromisso e eu tenho claro que tenho sido feito diuturnamente esse compromisso com cada cidadão dessa cidade. Eu ouvi muito nesta minha caminhada que tinha alguns adeptos a não reeleição. Muita gente dizia, olha, eu sou contra a reeleição, mas como o seu primeiro mandato foi muito bom, foram muitas obras, a gente entende que você pode quebrar exatamente esse paradigma que foi colocado. Eu pretendo, sim, quero aqui de público assumir esse compromisso, de que fazer melhor e é isso que eu realmente planejo e tenho toda a esperança de fazer esses novos quatro anos com muito mais garra, com muito mais eficiência, até porque foi com esse objetivo que eu me propus a fazer essa caminhada. Com referência ao tabu do vereador, eu quero dizer de forma muito clara, o vereador voltinho é um uma pessoa também, um grande vereador que faz um trabalho magnífico e como todos os eleitos ali, tenho certeza de que vai desempenhar novamente e será com certeza reeleito. A eleição, eu confesso que nem tinha prestado atenção ao fato de que os ex-presidentes dos dois últimos anos, o último BN, não eram eleitos. Eu tinha toda certeza no trabalho do Valtinho, apoiei a indicação dele como presidente, como eu tinha certeza também da eleição dele. E o trabalho que ele fez é um trabalho que vai realmente ficando cada dia mais nítido para a população de patrocínio e ele pode perfeitamente voltar em um terceiro mandato. Oderal, boa tarde. Renato Oliveira, Rádio Capital, 107.3 e também do site dianews.com.br. Na Câmara Municipal de Patrocínio, para os próximos quatro anos, nós tivemos sete, oito na verdade, novos vereadores. Sendo que sete deles vão ser da base aliada. Um detalhe que chama atenção é que esses aí, esses sete vereadores que vão compor a base do senhor, eles já estavam na máquina pública, já atuavam como secretários, cargos de primeira e primeiro e segundo escalões. O senhor acredita que o fato deles estarem já no poder público, já nesses cargos, facilitou para que eles pudessem já ganharem os votos, terem a confiança do eleitorado estarem hoje na Câmara Municipal, aliás, a partir de 1º de janeiro? Olha, primeiramente, todos os eleitos, nós fizemos um marco histórico. Vocês da imprensa podem me responder aqui para a pergunta que eu vou voltar para vocês. Qual o prefeito que elegeu 12 vereadores na história dessa cidade? Ou seja, nós elegemos 80% da Câmara foi eleita comigo. E não tem um daqueles vereadores que eu não pedi voto. Todos pedi e eu anunciei há 15 dias atrás que nós elegeríamos 12 vereadores. Porque nós sabíamos que tínhamos potencial para isso. O trabalho das pessoas que passaram pelo governo e foram eleitas é um trabalho de reconhecimento. Trabalho que a sociedade, o eleitor reconheceu como tendo sido. Temos também alguns casos que não foram eleitos. Certo? Vou aqui citar nomes, mas vocês sabem que teve gente que foi, inclusive secretários, que não foram eleitos. E aqueles que mereceram essa confiança do eleitor mereceram porque fizeram um bom trabalho aqui na gestão pública e vão fazer um bom trabalho lá na Câmara Municipal porque se propuseram a isso. Se propuseram a fazer um mandato de vereadores. Eu acho que nunca na história de patrocínio nós vamos ter uma Câmara tão bem entrosada como nós vamos ter essa. Temos oposição? Claro que temos. E é parte do jogo democrático. Eu fico muito feliz quando a gente pode dizer isso com sinceridade. A oposição ela existe sim e ela vai existir sempre. Cabe a nós fazer o convencimento do projeto pelo debate. Prefeito, como o senhor espera entregar a administração municipal de patrocínio no dia 31 de dezembro de 2024? Ao fim da sua gestão. Rapazinho, mas você começou ontem e já quer que eu entrego hoje. O que o senhor fará durante o seu segundo mandato? Meu Deus, vamos fazer muita coisa. Não, eu estou entendendo agora a pergunta. Nesse próximo mandar pode ter certeza que vou entregar uma coisa deixem registrado por favor. Com muito menos dívida e uma cidade 100% saneada financeiramente que eu não recebi. eu não recebi assim. Mas podem acreditar, nós vamos entregar uma prefeitura com uma gestão financeira muito mais organizada, muito mais estruturada, com obras que vai ficar aí para o resto da nossa vida, né? e eu acho que isso vai ser o grande diferencial. Daqui quatro anos, né? Você vai estar vendo ali, passando pelaquela avenida sanitária que vai ser feita do Enéas ao Morada Nova e vai dizer, ó, se o Deiró não tivesse nascido, isso aqui não tinha acontecido. Então, espero entregar muito melhor do que eu recebi. Agora, eu quero fazer uma grande ressalva. Todo bom gestor e todo prefeito deu a sua contribuição para a nossa cidade. Eu não posso deixar de dizer isso nunca. Cada um daqueles, né, que estão com a fotografia lá embaixo, entregou a cidade um pouco melhor. Eu tenho certeza que eu vou entregar bem melhor também. Ô prefeito, alguns gargalos aí que são constantemente cobrados, né, por parte da população, como por exemplo aí o projeto de retirada dos cavalos aí das ruas, que até hoje ele não foi enviado à Câmara para apreciação aí dos vereadores. Outro também é sobre a revitalização da Avenida Dom José André Coimbra, Avenida do Catiguá, que em tempos de chuva acaba acontecendo o mesmo problema que a Avenida João Osso do Nascimento acontecia antes de ser revitalizada. Sobre o primeiro, o projeto de retirada dos animais, há uma previsão para que o mesmo seja enviado à Câmara e sobre o segundo da Avenida Dom José André Coimbra. Há algum planejamento para que a mesma seja revitalizada também nessa próxima gestão do senhor que se inicia? com relação ao projeto da Zonose, nós já debatemos, temos um problema e o sindicato já conversei isso inclusive duas vezes com o próprio Marconi, é uma sugestão inclusive do vereador Tiago que a gente envolvesse o projeto através do sindicato, nós temos uma demanda, a prefeitura não dispõe do local, então aí o animal recolhido tem o problema da vacina que nós temos que colocar, mas acredito que agora passadas as eleições a gente possa retomar sim, acho que esse ano ainda talvez a gente já consiga mandar para lá, vamos tentar esse acordo aí com o sindicato dos produtores rurais, porque o sindicato é o grande parceiro para ficar com os animais até que a gente dê uma destinação final, se doa, se devolve, se faz a taxa de devolução, enfim, vou novamente, me comprometo a estar sentando novamente com o presidente Marconi para a gente estar resolvendo essa questão, com referência à avenida lá, né, do Zeltino do Catiguá, primeiro nós vamos terminar aqui, aqui já tem uma previsão, estava falando hoje com o Ronaldo, ele não quer mexer agora por causa das chuvas, temporada de chuva, Natal, né, vocês devem estar vendo, a gente está muito envolvido, já estamos preparando a iluminação de Natal, já estamos envolvendo toda a secretaria nisso, vamos passar, fazer um grande Natal de Luz esse ano, vai ser um momento diferenciado, vocês vão ver as novas estruturas, né, que nós estamos montando, mas a previsão dele é que final de janeiro, início de fevereiro, nós vamos terminar de chegar até o balão ali da avenida Jacinto Barbosa. Avenida do Catiguá, aqui nós temos uma previsão, temos um custo, do Catiguá nós não temos nem a grana ainda, mas vamos levantar, correr atrás, lá é um processo menor, não é tão dramático como era aqui e temos certeza de que isso vai ser resolvido. Eu assumi o compromisso no plano de governo de tentar resolver e de fazer e nós vamos trabalhar para isso. Prefeito, esse seu segundo mandato que começa hoje, inclusive já tem até a equipe de transição formada, né, lógico que devem acontecer algumas trocas, algumas articulações, especula-se muito que alguns vereadores que foram eleitos deverão se afastar da Câmara assumindo algumas secretarias e dando espaço para os suplentes, alguns que ficaram aí na suplência, o que você pode falar a respeito dessas possíveis mudanças dentro do seu segundo mandato que como você mesmo disse está começando hoje? Olha, nós já estamos realmente conversando, Zé, isso é importante dizer, daqui a pouco começa a ter essas movimentações, mas não começou, não, nós não vamos ter, a transição foi já, já subdesceu, né, Tino, nós já chegou acendeu a luz aqui, hoje já começou de novo, né, senhor Joaquim, foi mais ou menos igual lá, tomar um cafezinho e já começamos a trabalhar de novo. vai ter algumas mudanças sim, isso é óbvio, né, nós temos outros vereadores eleitos, nós temos vereadores que a gente vai, vai mexer para levar os suplentes para lá, talvez a gente até volte vereadores que estão lá no mandato hoje para dar espaço para algum, né, isso pode acontecer sim, nós estamos acabando de formular isso, o mais importante é o seguinte, nós estamos num governo em que as pessoas são valorizadas, aqueles que realmente participam, estão aí e vamos dar sequência, né, a gente não interrompeu nada aqui, não interrompemos nada, nós temos vários funcionários, né, servidores, amigos que pediram inclusive dispensa para participar da campanha e estão voltando, hoje nós já retomamos e o governo vai seguir a posse nossa dia 1º de janeiro, vai ser uma posse formal para dar sequência, mas o governo realmente está começando hoje. Prefeito, pela composição da Câmara, o que o senhor espera da oposição eleita? Olha, eu fui um deputado três mandatos, eu sei bem trabalhar com o legislativo e vocês são testemunhas disso, eu sou um cara aberto ao diálogo e todos aqueles que quiserem dialogar e quiserem propor ainda que de oposição, mas o diálogo, eu estou sempre aberto, eu não espero outra coisa, até porque o prefeito e os vereadores eleitos foram eleitos com o objetivo de melhorar a cidade. Eu vou fazer o meu papel, o meu melhor. Acho que o meu compromisso é esse que o Alex fez eu falar dele aqui. Eu tenho que fazer o segundo melhor que o primeiro para não ficar parceiro desses prefeitos que ele citou. então eu espero da oposição que ela seja de diálogo. Agora, o importante é o seguinte, o vereador ele não tem que prestar conta para o prefeito, o vereador presta conta para o eleitor. Nós observamos isso nitidamente, o vereador que foi eleito aí pela quase um terço dos votos, metade dos votos vamos dizer assim, 50% dos votos caiu. porque o eleitor entendeu que o trabalho não estava condizente. Eu, os meus votos, quem se lembra do Deiró a primeira eleição aqui como deputado vai se lembrar, foi 6 mil votos. Foi 6, 11, 14, 18, 22, 24, 29, quase 30. Então, eu estou agradando, eu estou trabalhando e eu estou consciente quem tem que prestar conta ao eleitor é ele. Se a oposição fizer um bom trabalho, terá espaço, se não, o próprio eleitor faz a cobrança. prefeito, o primeiro mandato foi um mandato exemplar que te deu 25% do total da população de Patricínio que é 100 mil habitantes. O senhor teve 25%, o senhor representa 25% da população. Minha pergunta é a seguinte, para o governo do senhor poderia ter sido melhor se o senhor tivesse feito concurso público e se o senhor tem pretensão de fazê-lo mais futuro? Concurso público, nós já estamos contratando a empresa, ela já está, foi debatida durante um ano e meio, tribunal de contas, nós apresentamos três propostas, a empresa, as duas empresas perdedoras, vamos dizer assim, contestou a licitação, essa licitação foi para o tribunal de contas do estado, ficou lá mais de um ano para ser resolvida, houve embates dentro do próprio tribunal, o que a própria lei permite, houve o julgamento e julgou-se as condições e novamente nós soltamos o edital para a escolha da nova empresa. Esse edital já está na praça, já foi publicado e nós vamos agora contratar a empresa que vai preparar o concurso público. Acho que no primeiro trimestre do ano que vem, ou seja, até março, o concurso público já vai estar pronto. Eu nunca quis e jamais achei correto e não acho correto trabalhar sem o concurso. O que nós tivemos aí foi embates jurídicos de empresas contratadas, perdedoras e que qualquer poder público está sujeito a isso. o prefeito quem andou pelas ruas aí percebeu que durante a campanha política tanto candidatos como quem estava trabalhando para os candidatos usaram e abusaram do direito de não usarem as máscaras. Os candidatos fizeram corpo a corpo com o eleitorado e aí o detalhe é o seguinte nós estamos aí na possibilidade de uma segunda onda da Covid. A Europa já está passando por isso e tem um certo receio porque nós estamos chegando já no fim do ano questão de comércio inclusive que pode sofrer dependendo da situação se tiver um aumento de casos aqui em patrocínio porque os casos suspeitos a cada dia tem aumentado mas em decorrência dessas aglomerações que aconteceram aí durante o processo quando os candidatos estavam pedindo os votos eu acredito que isso pode vir a se tornar uma nova pandemia mais forte aqui em patrocínio e trazer prejuízos para os comerciantes principalmente? Renatinho de forma bem clara assim eu acho que primeiro a ponderação de que realmente a falta do uso da máscara ocorreu eu posso dizer que às vezes eu chegava as pessoas estavam sem às vezes eu mesmo me colocava mas a gente percebeu que as pessoas deixaram realmente esse uso permanente vamos dizer assim a situação melhorou muito e com as movimentações eleitorais teve esse crescimento agora tenho sentado diuturnamente isso não é um problema específico de patrocínio em todo o estado a movimentação política aconteceu no estado de Minas inteiro nós vimos que o estado o próprio secretário estadual de saúde manifestou sobre essa preocupação nós colocamos agora vamos dizer assim com a eleição ontem um ponto final nessa questão e nós esperamos que realmente essa curva permaneça como estava indo ou seja numa descendência não acredito de forma alguma que isso venha a nos atrapalhar vamos dizer assim para o final de ano para o movimento de festas e tudo mais estamos muito tranquilos inclusive esta semana nós vamos analisar dentro do comitê da covid a liberação de cinemas e shows em bares e restaurantes né então assim a situação nossa em patrocínio é uma situação tão confortável que o próprio sistema único de saúde seja estadual ou federal já manifestou inclusive o estado já não mais fez alocação de leitos o hospital med center não tem mais disponibilidade de leitos para covid porque não teve demanda né o estado entendeu que a quantidade de leitos que nós nos preparamos aqui nós não chegamos a usar de nenhum mais que 55% desses leitos para covid fico feliz de revê-los todos aqui espero ter esclarecido né e como eu disse pela grata satisfação estamos hoje dia 16 começando esse governo né que a gente entende que não é continuidade é um novo governo com novas ideias e que agora a gente tem um novo foco para trabalhar obrigado a todos